O teu rap é cansado, niga, diga, então não bate, vê a missa, chupa, vá, então eu sou teu prato, vou te tirar, dispara, repensamentos, diga, saca, queima, roupa, garrafa, sem sentimento, sem dinheiro, tudo em cabeça, no voeiro, na roça, sem que se chama, no prédio, em cachorro, na poça, frapa, Deus, tu sei, que se passa, vida, diga, tu é caminho, que se atrasa, morte na rua, sei, na catapaça, no estádio do Deus, miga, sou bico, fumaça, relaxa, senti um bocado dentro, senti um bocado ton, cabeça, gesta, no voeiro, em corpo, um bocado ton, me tapar para a pita, fuc pa polícia, me arrepia, uaca, flaca, porra, peia, caca, caca, e tu ficas, vexpão, miga, armada, assenturada, dá nuca, fadiga, é, cuzena, mano, puçura, e atraca, que é coroço, tira mambo, pequena, solteira, minha goz, gero, femali, cora, tu fichan, cheque, pega, mambo, izai, izi, na ná, tu, mega, pega, tu ne stricli, fichan, madafuck, paka, čorupi, nestrin, stafardad, segi, panos, kunos, e apanos, rabidim, tudim, 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 zbú, tumas, kisi, pofu, kata, fuma, poka, vizda, hidrana, nutura, kus, pibale, kista, fura, poka, pori, bafa, kis, putus, jam, anima, kipops, poeta, na furtá, poeta, caga, na escola, poeta, chuto, no vidrado, te abo, sabe, pica, copo, solas, alçada, pa, todo, poeta, fraco, kebale, modem, bife, compa, paruco, poeta, que busava, niga, poeta, que busava, niga, G, F, K, P, F, G, é nóis, mas um bens, é nóis, prova, banhos, mesmo.